E chegou a hora da prova, né? Então, preparo da semana, molho ragu de linguiça. Um pouco do lado e um pouco no macarrão aqui. Então vamos ao preparo da semana que vai ser ragu de linguiça. Molho ragu de linguiça que, na verdade, eu não sei ao certo se é molho, né? Mas vamos fazer de conta que é. Então, este preparo, segundo a minha receita do Senac, preparo de massas frescas e recheadas, são três ingredientes. E a primeira coisa que eu vou fazer nisso tudo aqui é pesar e separar todos eles. 200 gramas, aproximadamente, de linguiça fina. Eu não sabia ao certo que tipo de linguiça é essa, então acabei comprando esta aqui mesmo, que é uma linguiça mista já cozida e defumada. Provavelmente, na receita mesmo, não deve ser essa. Deve ser uma crua, aquela grande, né? Mas vamos tentar com esta aqui. Vamos cortar a linguiça em tamanhos menores. Cortei a linguiça em um pedaço menor, mas eu errei na compra da linguiça. Tem que ser aquela linguiça fina, não cozida e não defumada. Ela crua mesmo, para eu poder tirar a pelezinha e fazer uma massa, sabe? Com a mão e tirar o excesso de gordura. Neste preparo de hoje, a gente vai improvisar com esta linguiça defumada mesmo, em torno de 200 gramas de tomate pelado. Esse tomate pelado é aquele que vem em pedaços, tá vendo? Meia cenoura, reduzi em partes menores. Agora fica mais fácil de cortar em cubos, tá vendo? Meia cebola também. Um dente de alho. Uma folha de louro. Um talo de salsão, também vou fazer a mesma coisa. Eu já lavei ele. Agora eu vou apenas reduzir ele dessa maneira e começar a cortar. 60 ml de vinho tinto. Aí eu não sabia se eu usava o seco ou o suave. Eu acredito que deveria ter sido o seco, mas eu acabei comprando o suave mesmo. 240 ml de água. A receita pede um ramo de manjericão, mas hoje eu só tenho manjericão em flocos. Então ele já está desidratado, tá vendo? O ramo seria ele fresco. Os últimos três ingredientes, ou seja, o sal, a pimenta do reino e o óleo. Estes, ou o azeite também pode ser, estes são a gosto. Enfim, todos os ingredientes, os três ingredientes separados e pesados, agora de fato vamos começar o preparo. Leve uma panela grande ao fogo médio, tá aqui. Quando aquecer, regue com duas colheres de sopa de azeite e doure a carne de linguiça em etapas para não soltar água. Deixe dourar por igual e transfira para uma tigela e doure o restante da carne. Regando a panela com azeite ou óleo a cada leva. Então eu coloquei um pouco de óleo, já coloquei toda a linguiça aqui. Se eu tivesse amassado, tivesse com a linguiça correta, aí eu teria que colocar aos poucos e apenas deixar dourar. Mas como essa aqui eu já cortei em pedaços menores, só vou deixar aquecer um pouco, ela já está cozida, né? E já vou transferir, tirar daqui e reservar. Tá vendo essa aqui, ó? Tipo mais ou menos isso. Então agora eu vou tirar do fogo e reservar essa linguiça. Próximo passo, mantenha a panela em fogo médio, regue com um pouco mais de óleo. Então vamos lá. E junte o mirapuá, raspando bem o fundo da panela para dissolver o dourado do fundo da panela, que não ficou, na verdade, né? Mas poderia ter ficado da linguiça se eu deixasse mais tempo no fogo. Então mirapuá, a gente vai começar com a cebola aqui, ó. Que hoje não é bem mirapuá, né? Mirapuá vai alho e poró também. A cebola já murchou, agora eu vou acrescentar a cenoura. E o terceiro e último ingrediente desse mirapuá reduzido de hoje, o salsão. Junte o alho e a folha de louro e mexa por apenas um minuto para perfumar. Volte a linguiça para a panela, aqui está. Regue com o vinho e misture bem. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui cozinhando com o vinho até ele desaparecer, até ele secar. Então quando isso aqui ficar seco, não tiver mais nada de líquido aqui, de vinho, aí eu continuo o preparo. Veja que o vinho já secou bastante, ó. Se adicione o tomate pelado com o líquido. Vamos misturar isso aqui. Regue com água e misture bem e deixe cozinhar em fogo alto até ferver. Eu preferi colocar tudo de uma vez, ela deu uma lavada no molho, tá vendo? Preciso baixar o fogo e deixar cozinhando por 20 minutos, depois que isso aqui, que essa mistura, começar a ferver. Já começou a ferver o nosso molho, agora sim vamos baixar o fogo, deixar em fogo baixo. E vamos cronometrar 20 minutos de cozimento. A receita diz o seguinte, abaixe o fogo e deixe cozinhar por mais 20 minutos com a tampa entreaberta até o molho encorpar. Ou seja, essa água toda ir evaporando, né? Essa panela não tem tampa, mas eu vou colocar essa aqui mesmo entreaberta assim, ó. 20 minutos já se passaram, vamos ver como que está o nosso molho. Eu fui mexendo ele conforme o tempo foi passando, mexi um pouco, né? Vamos ver se essa linguiça não fica dura demais, porque ela já estava cozida quando eu já coloquei na panela, né? O molho já encorpou, pode ver que a água já reduziu, já está bem mais encorpado. Nos últimos minutos de cozimento, no caso agora, acrescente o manjericão. Então vamos acrescentar um bom tanto aqui, para dar sabor ao molho. Vamos acrescentar também o sal. Vamos começar com uma pitada grande. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino e misturar isso tudo. E a gente vai ajustando agora o sal também, se for necessário. Mais uns minutinhos aqui para agregar esses três últimos ingredientes que vão dar todo esse toque final. Então já agregou todo. Deixa eu ver se essa linguiça não ficou muito dura. É, um pouco, meu, boa ajuda. Fazer o quê? É o preço que se paga pelo erro. É isso, eu vou desligar agora esse fogo. E servir daqui a pouquinho naquele macarrão ali, que é um macarrão industrial mesmo, não é um macarrão artesanal. O preparo completo aqui no canal é molho e massa. Daqui a uns dias eu faço a massa que acompanha de fato este molho aqui, que é o spatzel. E chegou a hora da prova, né? Então, preparo da semana, molho ragu de linguiça. Um pouco do lado e um pouco no macarrão aqui. Então vamos à apresentação desse prato aqui. Isso aqui é um molho ragu de linguiça com três ingredientes. Quais ingredientes foram utilizados aí? Linguiça fina, tomate pelado, cenoura, cebola, salsão, alho, vinho tinto suave, água, azeite, folha de louro, manjericão, sal e pimenta do reino. Vamos comer e depois a gente dá o parecer. O que você achou, pai e mãe? Só o molho do tomate, podia ser um pouquinho mais grosso, mas tá bom. Meio aguado o molho, né? Não, um pouquinho mais de tomate. Tomate pelado faltou, né? Mais uma lata de tomate pelado, que é muito... E pra mim um pouquinho mais de sal só. No geral é um molho gostoso, né? Muito bom. Tá bom. Então tá aí, rapaziada. Molho, ragu de linguiça. E eu cometi dois erros que eu já falei ao longo do vídeo, mas vou repetir aqui. O primeiro deles eu utilizei uma linguiça fina, só que defumada, já cozida. Então ela tende a ficar dura, porque eu coloquei pra cozinhar de novo, tá vendo? Por isso que ela tá meio borrachuda, se vocês perceberem. E o segundo erro aí foi ter comprado o vinho tinto suave ao invés do seco, né? Que daí ficou meio adocicado o molho, né? Não sei se percebeu. E é isso, semana que vem vamos ver o que é que tem aí. E vou continuar nessa saga fazendo os molhos aqui, ainda tem mais alguns pra fazer. Valeu. Daqui nos dias eu junto massa e molho. E aí E aí E aí E aí